Música Já de volta com o último bloco do Amazônia Mulher Especial ao vivo. Estamos diretamente do Centro de Convenções do Estúdio 5, onde acontece a maior e melhor feira voltada para os segmentos de beleza, estética, saúde e bem-estar da região norte. E eu estou falando da Manaus Expo Beauty 2016. Aqui ao meu lado já está a Nilce, ela que vai falar com a gente agora, do Centro de Beleza Fashion. Nilce, bem-vinda ao Amazônia Mulher. É a primeira vez que vocês estão expondo aqui na feira ou não? Não, já faz mais de sete anos. Mais de sete anos que vocês estão expondo? Mais de sete anos. Todo ano eu venho com a equipe do Sebrae, que eles alugam estande para a gente trabalhar. E esse ano, como não teve, eu vim sozinha com a minha equipe. Então você sempre vinha com os alunos do Sebrae, é a primeira vez que você está vindo com a sua equipe? Isso. Então a Nilce já é uma veterana na Manaus Beauty 2016, então já deu para sentir o clima nesses anos anteriores. Como é que está sendo a sensação de vir pela primeira vez com a sua própria equipe, Nilce? Olha, minha sensação realmente foi o esperado, porque a gente não sobe para um evento desse. Eu não venho para ganhar dinheiro, pensando para ganhar dinheiro. Eu venho simplesmente para divulgar o meu trabalho e rever os colegas, que aqui a gente se encontra. É verdade. Aqui é uma ótima forma de fazer negócio e de gerar network também. Aqui os profissionais podem se encontrar e além de se encontrar para conversar, para bater um papo, podem também se especializar ainda mais, porque existem palestras e workshops e congressos com palestrantes, congressistas conhecidos a nível nacional, né Nilce? É uma ótima oportunidade também, né? Com certeza. Eu escolhi, como eu pensei de vir para essa feira, assim, sozinha, então eu fui para a Viu de Fé, já foi dar uma conferida, né? E hoje eu vim simplesmente para divulgar o meu trabalho e foi o que eu esperava. Nilce, quais são as principais novidades lá do Centro de Beleza Fashion? As novidades é que agora eu trabalho com uma linha chamada Platão Cosmético, que eu conheci em São Paulo e eu amei os produtos, os componentes deles, os ativos, é super compatível com a nossa região e eu amei e será um sucesso. Tenho certeza. A Nilce vai continuar aqui comigo? Mas agora eu quero ir lá para baixo, porque a Lidiane está lá no teu estande, que eu sei que é um estande super animado, só gente animada realmente. Lidy, é com você. Paulinha, pois é, como bem você falou, eu estou aqui no estande da Nilce. Já dá para perceber, ó, a mulherada, ela vem prestigiar, ela vem assistir, vem entender tudo de estética, de beleza, aí ela acompanha ali os desfiles, acompanha tudo o que está acontecendo, mas ela pensa, eu sou bonita, eu sou mulher e eu quero, é claro, ficar maravilhosa. Aí hoje ela vem, ela vem aqui no estande da Nilce. Aí agora a Ed vai me contar, nesses três dias aqui de exposição, de feira, deu para... quantas mulheres assim tu já atendeu? Deu para contar? Ai, bastante, não deu para contar não, né? As pessoas chegam assim para visualizar, não é querendo fazer nada. Depois, ai gente, eu quero fazer mais cubo, quero ficar gatinha aqui no evento, então que legal, a gente atende, faz qualquer serviço aqui na hora, né? Aí faz uma escova, faz umas mechas, faz a sobrancelha, faz tudo só para mostrar que não é só na exposição, lá fora também tudo tem um serviço maravilhoso. Com certeza, a demanda aqui, né, em Manaus, assim, da mulherada, está surpreendente. Não deixa a desejar. Todo mundo gosta de se cuidar, ficar bem agora, né? Principalmente nos cabelos, unhas, parte facial. Nossa, está demais, a parte da beleza, graças a Deus, na crise a gente está superando. E ano que vem tem mais? Com certeza, e melhor, né? Estamos aqui para isso, se aperfeiçoando, capacitando, trazendo o melhor para o cliente e para a Manoara ficar sempre chique. Muito obrigada. Paulinha, eu vou me despedindo por aqui, afinal, essa é a nossa terceira e última noite, mas ano que vem, com certeza, nós estaremos juntas novamente, falando de tudo da Expo Beauty. Aí vai ser a 19ª edição. Eu volto com você, muito obrigada para vocês que nos acompanharam e que também nos assistiram. Paulinha? Que bom, Lidy. Coisa boa é poder estar passeando, estar aproveitando mais, um pouco mais nesta feira. A Lidy, que está lá por baixo, já foi no stand aqui da Nilce. E a gente estava conversando, enquanto isso, né, Nilce, a respeito dos serviços que o Salão da Nilce está oferecendo, que aqui a gente tem que trazer o básico, né, porque a gente tem até pouco tempo. Quais são os principais serviços lá do Centro de Beleza Festa? É, onde é que eu vá? Lá no salão. No salão ou aqui no stand? Lá no stand. Ah, no stand esmaltação, né, com unhas decoradas, que nós temos uma grande participação da Ibelat, a que tirou em segundo lugar nos desenhos do Nail Otten, né, e a Gorete Costa, né, que é, peraí, tricologia capilar, então no meu stand não tem pra ninguém. Vou lá daqui a pouco, eu falo isso desde sábado, ainda não deu, mas hoje vai dar. Nilce, quem quiser te contar no Facebook, como é que faz? Nilce Guimarães. Nilce Guimarães. Muito obrigada, Nilce, sucesso na feira. Obrigada. Eu quero agradecer também a vocês de casa, pela companhia, pela audiência, viu? Muito obrigada pelo seu carinho. Obrigada a todos vocês que interagiram com a gente lá pelo facebook.com.br, AmazonSat. Essa foi mais uma edição do Amazônia Mulher Especial ao vivo ano passado, que estivemos aqui esse ano de novo, mostrando pra você um pouco mais dessa feira, que reúne os melhores profissionais e as melhores marcas no mercado da beleza, da estética, da saúde e do bem-estar, viu? A gente volta a se encontrar no Estúdio Sátio todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 10 horas da manhã. Agora, é claro, que você fica com muito mais imagens da feira. Um beijo, Lidiane, um beijo, meus cinegrafistas, minha direção. Beijo! Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho